Olá, meus amigos! Voltamos para falar de NFC Norte e agora a avaliação do draft dos times dessa divisão, começando com o Chicago Bears, que na primeira rodada deram um trade-down, duplo trade-down, se a gente considerar a primeira troca ali feita com os Panthers, mas ainda assim saiu com o Darnell Wright, right tackle de Tennessee. Essa é uma escolha que eu gosto bastante, acho que faz bastante sentido para Chicago, é uma escolha que eu fazia de forma recorrente nos meus mocks, porque achava que era bastante justa. Era o melhor right tackle da classe, os pairs precisavam de um right tackle de fato, então acho que é uma baita escolha aqui, Darnell Wright, para jogar do lado direito, o Braxton Jones já joga no lado esquerdo, e aí dá uma melhorada nessa linha ofensiva, acho que foi um tema dessa off-season dos Bears, de melhorar essa linha ofensiva para o Justin Fields. Acho que os Bears fizeram um bom trabalho nessa off-season para corrigir esse problema. Na segunda rodada, Jarvan Dexter, defensivo tackle de Flórida, essa é uma escolha que eu gosto um pouco menos, um jogador que oferece pouco no pass rush, e eu acho que ainda faltava se desenvolver um pouquinho mais. Não sou tão fã do Dexter para a segunda rodada. Eu acho até que os Bears chegaram numa situação de quase que, ou a gente sai com o Dexter, ou sai com o Pickens desse draft, acho que esse foi o tema deles do dia 2. Eles acabaram saindo com os dois jogadores, os dois defensivo tackles, porque, na minha opinião, eram os dois defensivo tackles que valiam a pena serem selecionados ali no dia 2. O Dexter, eu acho que seria um jogador um pouquinho mais para baixo, para a terceira rodada, coisa do tipo. Curioso, eu gosto mais do Zach Pickens, que saiu ali na 64, escolheu de terceira rodada, terceira porque ficou faltando a primeira dos Dolphins, mas aquela 64 que é claramente uma de final de segunda. E o Tyreek Stevenson, cornerback de Miami, essa é Miami da Flórida. E na segunda rodada também tivemos o Tyreek Stevenson, cornerback de Miami. Isso é uma escolha que eu entendo o que eles pensaram com o Stevenson. Acho que é um cara que tem o atleticismo, falta um pouquinho ali de um pouquinho mais de habilidade técnica e um pouco mais de tempo de jogo para o Stevenson. Mas acho uma boa, uma sólida escolha aqui na 56. Apesar que eu ainda teria outros cornerbacks na frente. Esse dia 2 aqui dos Bears, eu acho, focaram muito nas necessidades do time. Deram um pouco a esquecida no talento, assim. Acho que tinham jogadores melhores para serem selecionados em basicamente todas as escolhas. Aqui eu gosto mais do custo-benefício ao Zach Pickens, que eu achava mais jogador, inclusive, que o Dexter, que saiu na 53. No dia 3 tivemos o Rochon Johnson, running back de Texas. O Johnson acabou ficando um pouquinho de lado porque era o running back reserva do Bijan Robinson, lá nos Longhorns. Mas é um baita running back. Então eu acho que é uma escolha com valor aqui também. Acho que é um cara que pode oferecer a ser um back de qualidade para os Bears. Na quarta rodada ainda pegaram o Tyler Scott, o wide receiver de Cincinnati. Acho essa uma boa escolha também. Um cara com velocidade, principalmente a velocidade, com atletismo, que pode ser essa arma para esticar campo. Curioso ele ter saído só depois do Trey Tucker, né? Companheiro dele de time. Para mim é surreal isso ter acontecido. Acho o Scott muito mais jogador. Na quinta rodada pegaram o Noah Silva. Essa é uma escolha que na quinta rodada eu consigo entender o motivo, mas não é um jogador que eu ficaria extremamente empolgado porque eu acho que faltam muitas coisas para o Silva e eu acho que o atletismo dele vai acabar limitando muito o jogador. E aí de forma geral ali na sétima rodada com o Travis Bell e com o Kendall Williamson de Stanford é nada muito que vá mudar o patamar do time que teremos jogadores de outro nível aí para brigar para ser titular. De forma geral, acho que os Bears foram num draft que não foi tão sexy, né? Principalmente com as duas escolhas dos defensive tackles no dia 2 mas que era necessário porque a linha defensiva é bem ruim dos Bears nesse momento e o Donald Wright eu acho que ataca a necessidade, mas aí ataca junto o talento que eu acho que o Wright era um bom jogador mesmo acho que no dia 2 ficou faltando aproveitar um pouquinho mais ali, né? Então por isso a minha nota dos Bears é nota B- Partindo para Detroit, um draft bastante polêmico os Lions pegaram o Jameer Gibbs na 12 depois de dar um trade down então começaram acumulando o draft capital da 6 para a 12 só que daí jogaram tudo fora pegando o Jameer Gibbs na 12 o Jameer Gibbs vai ser um bom running back vai ser um cara que vai contribuir para o time mas assim, na 12 é um excesso tão grande é um excesso tão grande porque é um cara que eu tenho minhas dúvidas como corredor ele é um ótimo recebedor de passe mas como corredor eu ainda tenho minhas dúvidas com o Gibbs principalmente na sua parte de visão do jogo e você gastar uma 12 com um cara que não acho que vai ter tanta diferença do DeAndre Swift, por exemplo que eles se desfizeram por uma quarta rodada eu acho que você desperdiça muito valor então achei uma escolha ruim do Gibbs aqui na 12 e o Jack Capebell na 18 não foge muito disso também também é um cara que eu acredito que vai ser titular que vai contribuir para mim era o melhor linebacker da classe mas o outro linebacker foi sair só na escolha 60 e pouco quer dizer, é uma diferença de quase 50 posições e eu não acho que o talento entre Jack Capebell e Linebacker 2 ou 3 dessa classe fosse muito diferente então mais uma vez você está selecionando um bom jogador porém a que custa, eu acho muito caro as escolhas do Gibbs e do Campbell então essas duas primeiras escolhas aqui do primeiro round a minha é não saber aproveitar o draft e não saber jogar com o draft você fala, ah, mas outro time poderia pegar tudo bem, não tem problema nenhum com outro time dando um reach aqui no Gibbs ou no Campbell então são duas escolhas que você tinha faca e queijo na mão e você não soube aproveitar isso Detroit eu acho que realmente tinha esse potencial de ser um grande contender aí na temporada e faltou aproveitar melhor na segunda rodada melhorou um pouco a situação o Laporta saindo na 34 é um bom Tyrant, um Tyrant que eu gostava bastante protegi bastante era um jogador que eu tinha mais ou menos próximo dessa escolha que os Lions gastaram no Laporta mas eu ainda preferi o Michael Mayer Tyrant que saiu uma escolha depois para os Raiders mas tenho certeza que o Laporta vai contribuir com o time e vai ajudar principalmente em Jardes depois da recepção então eu acho que é uma boa escolha aqui do Laporta com certeza gostou muito mais dessa escolha do que das duas primeiras e na segunda rodada, ainda na segunda rodada Brian Branch, safety, barra corner, barra nickel de Alabama essa é uma escolha que com certeza é a que tem mais valor é um jogador desse draft aqui dos Lions um jogador bastante versátil que não tem tanto atleticismo mas é jogador de futebol americano é um cara que vai contribuir, tenho certeza aqui para esse time dos Lions talvez não seja uma grande estrela e acredito que algum dia seja essa grande estrela mas é um cara bastante operário da bola digamos assim então é uma boa escolha na 45 eu acho um ótimo valor aqui para os Lions na terceira rodada pegar o Random Hooker quarterback já é uma escolha que você questiona quando que o Random Hooker vai jogar porque o Dan Campbell já avisou que ele não deve fazer parte ali primária dos planos dos Lions nessa temporada e é um cara já com uma idade mais avançada então você pega o Hooker pensando em trabalhá-lo como titular ou como reserva eu acho uma boa tentativa o Hooker aqui na terceira rodada mas não é como se fosse um Steel coisa do tipo porque eu acho que ele oferece pouco upside e aí não acho que ele realmente se torne um titular na NFL acho que vem para ser realmente um ótimo reserva coisas do gênero no Hooker e aí na terceira rodada ainda Broderick Martin Defensive Tackle de Western Kentucky essa é uma escolha que eu acho bem ruim Broderick Martin é um cara que eu acharia que ele era para ser undrafted ou sétima rodada mais ou menos ali final de draft então sair aqui no dia 2 é bem surpreendente para mim então de forma geral eu achei um draft abaixo do que poderia ter sido essas duas primeiras escolhas para mim são imperdoáveis então por isso a minha nota do draft dos Lions é uma nota C é uma nota C porque eu acredito que esses jogadores vão contribuir para o time mas você poderia ter aproveitado isso melhor ter investido em posições mais premium mais caras você estava nessa posição de gastar uma 12 uma 18 uma 6 né que você tinha inicialmente em jogadores de posições mais relevantes eu já venho dizendo há algum tempo que para mim o linebacker era a posição menos importante da defesa e o runningback todo mundo sabe que de fato é a menos importante então você perdeu o valor aqui gastando a 12 e a 18 nesses dois jogadores embora os dois devem contribuir aí para o time partindo então para Green Bay Packers da primeira rodada pegaram o Lucas Vaness Ed Rusher de Iowa isso é uma escolha que eu tenho algumas ressalvas com elas porque eu acho o Vaness acho um bom jogador porém na 13 acho que ainda é cedo para ele eu acho que o Lucas Vaness ele tem o atleticismo tem a força de jogo principalmente a força de jogo explosão mas eu não vi tanta flexibilidade no quadril e no tornozelo dele precisa passar um pouquinho mais melhorar esse plano de pass rush então acho que ainda é um cara que vai se desenvolver para ser um pass rusher de bom nível na segunda rodada vieram com o Luke Musgrave a grande de Oregon State essa é uma escolha que eu acho interessante é um cara que tem o atleticismo sofreu lesão então ficou jogou menos mas eu acho que é uma boa escolha aqui na na 42 um cara que deve aproveitar o meio do campo um cara que pode trazer esse elemento e muito se falava dos wide receivers né que eram muita necessidade para a Green Bay de fato eram mas precisava assim dessas armas eu acho que essa essa arma pode vir na forma do do Musgrave então é uma escolha que eu acho bem interessante o Jaden Reed wide receiver de Michigan State é um cara que eu realmente tinha um pouquinho um pouco não bem mais abaixo porque sinto que eu ainda achava que eu gostava do Reed porque para mim era o melhor ou o segundo melhor wide receiver daquele grupo de Senior Bowl mas mesmo assim ele ainda não estava no meu top 10 dos wide receivers então ele saia aqui na na segunda rodada me surpreende um pouco mas é um cara com um bom route running e deve querer a separação então deve deve sim ter ter seu seu valor ali sendo sendo utilizado bastante porque foi uma escolha de segunda rodada mas mesmo assim eu acho que falta um potencial maior aí no Reed então essa 50ª escolha nele para mim ficou um pouquinho caro o Tucker Craft tight end de South Dakota State é uma é uma escolha curiosa porque o Musgrave tinha saído na segunda rodada mas eu acho interessante esse double down nos tight ends e não é como se não fizesse sentido né porque hoje o tight end de número 1 dos Packers antes do draft seria o Josiah DeGuara e é óbvio que o Tucker Craft já é muito melhor que o DeGuara então eu acho interessante esse double down diversas vezes a gente vê um time draftando dois tight ends dois wide receivers e o segundo sendo mais importante que o primeiro né o exemplo mais claro desses é os Ravens quando eles draftaram o Mark Andrews e o Hayden Hurst o Hayden Hurst o Hurst saiu na primeira rodada o Andrews só na terceira e o Andrews se tornou o mais jogador naquela época eu tinha o Andrews como tight end 1 o Hurst como tight end 2 eu acho que os Packers tinham uma situação parecida aqui não que nenhum desses fosse tight end 1 tight end 2 porque acho difícil né com todos os outros tight ends saindo antes mas provavelmente eles discutiram aqui na 42 e aí vamos de Musgrave ou vamos de Tucker Craft e aí ah não vamos com Musgrave também é uma decisão que eu estou ok né mas quem falar que era o Craft era o preferido também eu não discutiria tanto e aí eles chegaram na escolha 78 e falaram pô o Craft ainda está aqui cara por que a gente não escolhe ele e dane-se que a gente já escolheu um tight end acho que foi mais ou menos por esse caminho e acho que eles tomaram a decisão correta então assim pra mim o dia 2 dos Packers é um dia 2 bem interessante apesar do Riddle ter ele um pouquinho mais pra baixo tá e aí no dia 3 tivemos várias escolhas aqui não vou passar por todas destacar apenas algumas o Carl Brooks pra mim na sexta rodada é um dos melhores valores da sexta rodada o Defensive Tackle de Bowling Green é um cara que se mostrou bastante produtivo embora não tenha se mostrado muito atlético no pro day dele mas eu acho que é um cara que pode sim oferecer rotação aqui pra essa linha defensiva e a escolha do Don'taivion Wicks na quinta rodada eu acho que é interessante de se fazer o roster sabe porque esse time dos Packers eles tem necessidades claras no wide receivers até na profundidade eu acho que o Wicks pode fazer o roster de repente contribui assim de alguma forma e o Carrington Valentine e o cornerback de quem tem que também é uma escolha que eu gosto bastante acho que tem valor essa escolha aqui do do Valentine jogador na sétima rodada que que tem um potencial de desenvolvimento é um cara que tem um atleticismo mas que era muito boom ou bust no próprio jogo então de repente você trabalhar em cima disso pode ser interessante aí pro jogador e indo para os Vikings os Vikings na primeira rodada pegaram wide receiver Jordan Edson de USC escolha interessante também porque os Vikings tinham muita necessidade de wide receiver apesar de ter o Justin Jefferson lá wide 2 do KJ Osborne então Jordan Edson é um upgrade gigantesco em relação ao Osborne e uma característica semelhante assim ao Jefferson acredito que o Edson vai se vai se aproveitar muito do Justin Jefferson estando no time o Edson não é aquele wide receiver alfa wide receiver que vai tomar conta do jogo por conta do tamanho coisa do tipo mas é um cara com bom route running boa técnica e deve se aproveitar desse Justin Jefferson pegando cornerback número 1 e ele pegando as migalhas aí eu acho que Jefferson deve deixar bastante migalha aí pro Edson encorpar esse corpinho aí que também é né precisa dar uma trabalhada nessa carcaça aí mas é uma baita escolha aqui na 23 pros Vikings e aí na terceira rodada pegaram o Mikai Blackmon cornerback também de USC essa é uma escolha relativamente interessante porque é um cara que que trabalha bem em homem a homem trabalha bem em zona apesar do atletismo dele não ser grandes coisas eu acho que dá pra que dá pra entender a escolha aqui do Blackmon na terceira rodada pouca coisa que eu realmente gosto gosto mais do Dwayne McBride na sétima rodada quer dizer um time que a gente não tem certeza se volta com o Dalvin Cook provavelmente não né devem cortá-lo depois do dia 1º de junho então tem necessidade né na posição de running back então o Dwayne McBride na sétima rodada é um cara que oferece bastante valor um cara que vai quebrar bastante tackle que vai ganhar bastante yards depois do contato vai oferecer pouquíssimo no jogo aéreo mas aqui na sétima rodada se você conseguir receber alguma coisa em troca que é o que se espera do McBride tá excelente né então eu gosto bastante dessa escolha aqui de sétima rodada o Jaron Hall na quinta rodada o quarterback pra mim escolha pensando em QB reserva se ele se pagar como um quarterback reserva também tá excelente mas de forma geral é um draft também que eu vou ficar no B aqui pros Vikings tá porque eu acho que conseguiu tirar valor principalmente da primeira rodada mas tirou pouco valor do terceiro dia eu sei que a escolha na segunda rodada já era já lá no final da terceira rodada mas mesmo assim eu sinto que no terceiro dia dava pra ter tirado um pouquinho mais de valor mas ainda assim acho que é um draft sólido aqui dos Vikings pelo menos sai com o Jordan Edson que você tem segurança que é um cara que vai contribuir pro seu time certo então é isso não esqueça de deixar o seu like se inscreve aqui no canal um abraço tchau tchau